Missinha Ai, Caio, eu quero ser a outra Rita de Almeida Eu não tenho mais paciência pra aguentar esse tipo de coisa Saco, saco, eu não tô com isso Marta Oi, meu bem, vamos casar, só um instantinho que eu vou ali no vizinho Vou trazer só uma coisinha, não, é dois minutos, eu já volto, tá? Só um instante Maralu Olha, minha gente, eu acho esse Tel Entendeu? Põe só porque é filho da outra Ele se acha uma pessoa muito elegante, muito chique Não entende absolutamente nada de nada, entendeu? É um carreirista, tá querendo se aproveitar de mim, inclusive vou tocar um processo Mortícia Magda Cala a boca, Magda